Olá pessoal, saudades com o Pai de Cristo, muito obrigado, você sempre aqui curtindo e compartilhando. Nossa mamãe Perô tá aqui, né Perô? Guarete, Marcos, Vânia, nós vamos fazer um resumo do que a CPMI fez até agora. Ainda, o ex-chefe da BIM não foi ainda, não está ainda sendo interrogado e nós vamos fazer um resumo. Eu confesso a você que eu tô muito animado com a CPMI agora. Falo também que essas primeiras horas, duas horas de CPMI valeu mais do que ela até aqui. A CPMI voltou com força total e eu agora tô animado. Eu tava desanimado, eu não nego pra vocês, mas agora eu tô muito animado e penso que nós vamos colher muitos frutos bons aí dessa CPMI, né? Frutos ruins também, né? Sempre tem. No meio dos frutos bons tem frutos ruins, nós temos que saber separar. Nós estamos ao vivo e ele não chegou ainda, nós vamos fazer essa live bem rápido pra você ir pra lá agora e acompanhar a CPMI. Lembrando que hoje tem o G Dias, hein? Também, a CPI, a parte da tarde, do MST. Então hoje fica ligado, se inscreve agora aí que você vai acompanhar tudo. Daqui a pouco, G Dias na CPI do MST. E o pau tá quebrando pra todo lado, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que que foi feito até agora? Né? A Márcia, por favor, tá assistindo. Olha o que que eu faço pra vocês. Além de eu transmitir ao vivo a CPMI, eu entro ainda e faço resumos pra você. Olha que coisa maravilhosa. pra você entender. Ou você que não quer ficar aí assistindo, que é meio chato mesmo. Eu faço um... eu assisto, faço um resumo pra você e te entrego de graça tudo que você precisa. Isso que é estar preocupado com vocês, tá bom? Curtiu, compartilhou? Nós estamos com poucas pessoas aqui, porque as pessoas estão lá acompanhando a CPMI. Não tem problema. onde tem três reunidos, ali estarei eu. Ei, Jesus Cristo, né? Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Nesse início de mês, primeiro do oito, meu Deus do céu, a minha mulher faz aniversário daqui quatro dias, lembrei agora. Meu Jesus amado, tem que comprar um presente. Jesus amado. Eu vou comprar um jogo de panela. As mulheres vão me bater, hein? Tá bom, dona Iara? Um presente aí, um jogo de panela? Vamos lá. Eu gosto de brincar com vocês. Pessoal, então, resumindo, Flávio Dino está numa sinuca de bico. Flávio Dino negou entrega das imagens à comissão parlamentar. Lembrando que ele sabe muito bem o risco disso. Flávio Dino, de pouco, ele não tem nada. Ele é ex-governador, ex-deputado, ele é senador, ele é ex-juiz, o cara é uma fera. Então, de pouco, ele não tem. Mas cometeu o erro de negar as imagens. Aí, ele pediu para poder reenviar o pedido. Aí, o Arthur Maia disse assim, ó, se você não entregar, eu vou na advogacia do Senado e vou acionar o STF para você ser obrigado a me entregar. E aí, isso foi a primeira fala do Arthur Maia, né? Depois, o Arthur Maia teve uma chuva de críticas. Sérgio Moro, Superimidiano, todo mundo foi reclamando. Ramagem falou assim, vem cá, ô Arthur Maia, nós estamos fazendo o que aqui? Lembra que eu tinha falado com vocês ontem? Se a CPMI não conseguisse as imagens, podia fechar as portas. Lembra que eu falei? O Sérgio Moro, outros falaram a mesma coisa. Ué, a CPMI serve para quê? Ela é o poder, são juízes, né? São deputados e senadores que são considerados juízes investidos ali na CPMI. Então, se a CP... Eu até falei, se o Giro não entregar as imagens, fecha as portas e vai para casa, que não serve para nada. Serve para quê a CPMI? Se aquele entrega, aquele não. Então, perdeu a credibilidade. Mas o Arthur Maia viu que o bicho ia pegar, ele decidiu, né? Ele tomou uma decisão intermediária. Ele não vai acionar, por hora, a advogacia do Senado, não vai pedir uma reconsideração ao Dino. Ele simplesmente disse bem assim, Dino, você tem 48 horas para entregar aqui as imagens. Ó, aqui. É isso mesmo. 48 horas. Podemos... Podendo responder no crime de responsabilidade. E o Senado caçar ele. Pedir a sua demissão, a sua caçação como senador, enfim, bagunça com a vida dele. Ou até mesmo pedido de busca e apreensão, de prisão, pode aprovar qualquer coisa, pessoal. A comissão pode aprovar qualquer coisa. Ela pode não aprovar, mas depois que aprovou, acabou. Então, o Arthur Maia foi aplaudido, né, pelo prazo de dois dias. Então, hoje é dois. Então, hoje é primeiro, perdão. Então, na quinta-feira, né, na quinta-feira, olha só que importante que eu vou te falar. Na quinta-feira, que é a outra sessão que vai ter, os deputados e senadores, eles já estarão com as imagens do Ministério da Justiça em mãos. Deu pra vocês entenderem aqui? Deu pra vocês entenderem? Então, veja a importância da próxima sessão da CPMI, que vai ter, está lá as imagens, para nós vermos, da chegada do Dino, com quem ele falou, se ele viu da janela, que hora que ele saiu, se ele foi lá, se ele voltou, se tinha passagem secreta, igual que falam. Então, quinta-feira, pessoal, vence o prazo, então, contando aí, né, o prazo já está correndo, hein, já está correndo, já passou uma hora, é, só tem 47 agora. É, só tem 47 horas por Dino. O Arthur Maia, ele viu que essa decisão, né, essa decisão é uma decisão firme, ele pediu até desculpas, o Flávio Dino, falou que não conhece o Dino, nunca conversou com ele pessoalmente, mas que o Dino tem que entender que é uma decisão do colegiado, e o Dino tem que acatar. Eu queria perguntar a você, se você, o que que você achou dessa decisão? Falaram aqui que tinha que ter dado era 24 horas, e não 48. Mas, ô, ô colega, o, o Arthur Maia deu esse prazo de 48 horas, por quê? Estratégia também, né, porque 48 horas bate exatamente com a próxima sessão, né, a próxima sessão da CPMI. Então, é, estão falando aí que as filmagens vão sumir, né. Lembrando que essas filmagens, elas não têm áudio também. Eu não sei por que que esse monte de filmagem não tem áudio, né, pessoal? Pelo amor de Deus também, né? Já é aí, já seria aí um deixa aí pra esse povo colocar áudio também nessas imagens, né? Mas, né, mas sabe como é que é o sistema, né? Né? a CPMI, a CPMI, ela recebeu muita crítica que até agora os jornais, as revistas, o que eu vou falar agora, infelizmente, é verdade, pessoal. Os sites, eles têm as informações primeiro do que a CPMI. eu aqui, eu informo a vocês, aqui no meu Instagram, aqui embaixo, quem me segue no meu Instagram, fica sabendo primeiro que todo mundo, é mentira minha? Eu fico sabendo das coisas primeiro do que todo mundo. tive acesso ao depoimento do Daniel Silveira, tive acesso ao depoimento do Marcos Duval, do Bolsonaro, tivemos acesso antes mesmo de CPMI, de todo mundo, até da Rede Globo, ninguém sabia, nós postamos pra vocês aqui no meu Instagram, tá aqui embaixo. Então, a CPMI tinha que ler o jornal pra poder, ele conseguia nada, né? Então, agora parece que eles entenderam a força que eles têm. Inclusive, eu quero aqui pontuar a fala do Omar Aziz. Ah, doutor, eu não gosto do Omar Aziz. Olha só, eu não elogio, pessoal, a pessoa, e sim o que ela faz pontual. O Omar Aziz, ele disse bem assim, não sei se você ouviu, ele disse, eu sou governo, eu sou Lula, mas o o o o Dino, ele não entendeu a força que tem a CPMI. Ele falou, eu mandei prender, ele falou, e é verdade, na CPI passada, ele mandou prender o cara que estava lá, não foi o Omar Aziz? Ele falou, então, o Flávio Dino, ele é obrigado a entregar as imagens. Veja, pessoal, até mesmo governista, o Omar Aziz ficou chateado porque o Flávio Dino não entregou as imagens. Para você ver que situação, né? então, parabéns aí para o Omar Aziz, porque se ele, como que já foi presidente de uma CPI, ele sabe muito bem, né? A força que tem. Se ele próprio, agora, ele joga, ele, mesmo sendo governo, mas ele desfizesse, ele estava desfazendo até ele mesmo. Ele mandou até prender pessoas, não foi? Na CPI, veja, pessoal, pontuais, tá, pessoal? Que dia é a CPMI? Patrícia, está acontecendo agora. A CPMI está acontecendo agora. Nós estamos ao vivo na CPMI, pessoal. Nós estamos com 3 mil, mais de 3 mil pessoas assistindo lá. A CPMI. E a CPI, o MST, é daqui a pouco. GDIS lá, o povo aqui. Pessoal, hoje, hoje é o dia do GDIS e do Flávio Dino, né? E a CPMI, pode aprovar o Flávio Dino para poder ir lá? Pode, pode. Só que o governo tem a maioria, né? Tem a maioria, então, o GDIS, nós caímos para dentro, né? Nós caímos para dentro e pronto. O GDIS vai. Agora, o Dino, até agora, não foi aprovado ainda, tá, pessoal? Não foi aprovado. Então, pau tá quebrando, né, Patrícia? Essas imagens, pessoal, veja bem, até quinta-feira nós podemos ter, talvez, aí, o Flávio Dino afastado. Veja. Pessoal, eu não vi essas imagens. Mas, pelo fato dele ter negado saber que ele sabe muito bem como funciona o Senado e uma comissão, que ele sabe, ele não é criança. E ele não quis entregar omitindo essas imagens. Pode ser, eu tô falando, né, Aurelene, pode ser, que eu não vi, então eu não posso falar. mas pode ser que quando você se omite a entregar, tenha algo. E pode ser que até o Omar Aziz, que é governo, já tá criticando, pode, pode ter certeza, né, obrigado, Peronice, o Peronice tá pedindo pro povo dar joinha aí. Então, pessoal, pode ser que Nisse, pode, ele pode ficar calado sim, tá, mas o Gê Dias falou que vai responder resposta hoje na CPI, ele vai responder, diz ele, tá bom? Mas ele tem o direito de ficar calado também, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar pro Flávio Dino. Flávio Dino pode ser afastado do cargo? Pode, pessoal, pode. Ele pode ser afastado do cargo se essas imagens comprovar alguma coisa, já tem um relatório aí falando da conveniência. Outra coisa, daqui a pouco, ele já chegou, hein? Acaba de chegar aí já o ex-chefe da BIM. Nós vamos, nós vamos terminar a live daqui a pouquinho, acaba de chegar então o ex-chefe da BIM, esse cara, pessoal, ele que passou as informações todas, ó, tá chegando o ônibus, o hotel, tá chegando o caminhão, ele que passou pra Lula, pra todo mundo, esse cara que vai depor agora, pessoal, ele não é um criminoso, esse cara fez um trabalho exemplar, é aquele documento que o Marcos Duval mostrou pra nós. Ele, ele, ele fez as investigações, o trabalho dele foi correto, ele informou dias antes, vai invadir, vai quebrar, vamos lá, tem, e aí que não fizeram nada, a culpa é dele, não, ele não é policial, ele passou pra polícia militar, pra polícia federal, o pet shop, passou pra todo mundo, quarenta e tantos órgãos, ninguém fez nada, mas ele fez o trabalho de casa dele, aquilo que o Gê Dias não fez, abrindo o porto, você concorda comigo? Então esse cara pode soltar alguma coisa, e olha o que eu vou te dizer, dependendo do que ele falar agora, e essas imagens chegando em quarenta e oito horas, o Flávio Dino pode ser afastado do governo, e ainda responder uma cassação no Senado, porque se ele for afastado do governo, ele automaticamente, ninguém precisa falar nada, ele entra direto no Senado, porque ele é senador, e quem está no Senado, é uma mulher, esqueci o nome dela, vai sair, porque está na vaga dele, e ele pode ainda, dependendo, e deve ser cassado mesmo, se as imagens comprovar, ele poderá ainda, além de perder o cargo de ministro, ele ainda ser cassado no cargo dele no Senado Federal, é aquilo que o Marcos Duval falou que iria acontecer, o Marcos Duval errou, porque ele começou a falar isso tudo antes, deveria estar lá o Marcos Duval, fazer a história dele agora na CPMI, só que ele, inocentemente, começou a soltar tudo antes, né pessoal, então, o erro do Marcos Duval foi esse, de soltar tudo antes, tá, é o que eu, é o que eu acho, mas tem gente que discorda, não tem problema, tá pessoal, ele poderia estar agora fazendo a história dele lá, e falar aí, viu gente, falei para vocês, falei para vocês, que o cara iria ser afastado, e tal, e ele fazer a história, infelizmente, ele por inocência, ou sei lá o que, ele deu embora, então, começa, nesse exato momento, o depoimento, do chefe, do ex-chefe da Abin, o homem que descobriu, a invasão de Brasília, eu queria, nesse exato momento, colocar aqui, tá pessoal, colocar aqui o link, para você clicar, e entrar agora, porque, meu amigo, o bicho vai pegar, nesse exato momento, tá, eu também quero assistir, porque ele tem que ser perguntado, o que, o senhor sabia, sim, informei, quantos oxos informou, alguém respondeu o senhor, clica aí, nesse link aí, vamos para lá agora, forte abraço pessoal, e eu entro, de vez em quando, para poder explicar para vocês, tudo que está acontecendo,